Depois de ter sido negado a permissão para entrar nos mares territoriais da Turquia, o porta-aviões São Paulo retornou ao Brasil. Vendido como sucata para uma empresa turca no valor de 10,6 milhões de reais, o porta-aviões partiu da Baía de Guanabara para a Turquia no dia 4 de setembro. Mas sua entrada nos mares da Turquia foi negada após a descoberta de grande quantidade de amianto a bordo. Num ponto crucial da nota oficial publicada pela Marinha do Brasil, a Marinha afirma que nos anos 90, enquanto porta-aviões ainda pertencia à Marinha Nacional Francesa, passou por uma ampla desamientação dos compartimentos de propulsão, catapulta, máquinas auxiliares e diesel geradores, culminando com a retirada de aproximadamente 55 toneladas de amianto. A nota diz ainda que a quantidade da substância ainda presente no casco não oferece riscos à saúde, no estado em que se encontra. No momento, o navio está em uma área marítima no litoral do estado de Pernambuco, a fim de se verificar a integridade do casco e as condições de flutuabilidade e estabilidade. Devido ao potencial dano ao meio ambiente, a Agência de Meio Ambiente de Pernambuco não concedeu permissão para a embarcação se levada para o porto de Suape. Após ser submetido a testes de integridade e condições de flutuabilidade e estabilidade, o navio deverá passar novamente pelos processos de exportação. Só assim o navio São Paulo partirá definitivamente para a Turquia. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. Tchau!